Encha a cidade, formosa morena Vida pequena e volte ao sertão Beber água da fonte que canta Que se levanta no meio do chão Se tu nascesse camocra cheirosa Cheirando a rosa do peito da terra Volta pra vida, serena da roça Da velha palhoça No alto da serra e a fonte a cantar Chuá, chuá e água correr Chuê, chuê, parece que alguém Tão cheio de mágoa Deixaste quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também A lua branda, de luz prateada Faz a jornada no alto dos céus Como se fosse uma sombra altaneira Da cachoeira fazendo escarceu Quando esta luz lá na altura distante Doida ou cegante no poente a cair Dá-me essa trova E o pinho de serra Que eu volto pra serra Que eu quero partir E a fonte a cantar Chuá, chuá e água correr Chuê, chuê, parece que alguém Tão cheio de mágoa Tão cheio de mágoa Deixaste quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também E a fonte a cantar Chuá, chuá e água correr Chuê, 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 parece que alguém Tão cheio de mágoa Deixaste quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também Obrigado 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 Obrigado.